Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Pra animar a batalha só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí, satisfação, JP, faz tempo que eu não fiz isso na sua cara Pra você entender que entre nós dois quem que manda rimar rara Pra você que entender quando o cara te manda o papo é sempre ligeiro Eu não sei se o J vem do carro, mas para de se matar, eu vou vir primeiro Porque eu tô sempre pensando, mas o papo pra mim não é dinheiro Tudo que eu carreguei e plantei, eu tô pra corregando, vou só pra zendeiro Mas se eu trocasse o trap, simplesmente pra trocar de fazendeiro Não sei nem com você que troca o seu vulgo pela personalidade, cadê meu parceiro? E é isso, eu não tô entendendo, como eu tô brilhando com seu brinco no nariz Tem que ser onde eu vou acertar, e olha que eu atingi o seu ponto infeliz O meu ponto feliz, eu tenho ponto feliz, eu não tenho nenhum ponto Se você tá achando ruim, mas não faz uma diz, porque é tipo usar em sua rima, passo do ponto Não te aponto, é porque eu pego o rap e o trap e eu faço um encontro Porque no fim das contas é tudo a mesma coisa, eu pego tudo e eu remonto Como se fosse uma peça de Lego Você disse que eu sou um tapete Aqui, mano, eu me encarregue e agora você vai apanhar pra cacete Você disse que eu sou um tapete, que você cansou de pisar na minha cara É, até porque você não tem folhinha, então tapete é a única coisa que decora a sua sala, né não? Você não tem nenhum quadro, se eu saio na rua, mano, eu recebo o enquadro Mas não importa porque ele se chama de preto ou pardo Se ninguém é pardo, tipo Leonardo, tipo Leopardo Quando você nasce, você não entende nada, porque você é só mais um dos MC que tem retardo É isso, rapaziada, vocês ouviram muito bem as rimas Foco na votação Quem achou que Caiole foi superior faz muito barulho Barulho pra mim gostou mais das rimas do MC JP E vocês JP, jurados, 3, 2, 1 JP 1 a 0 e tudo que vai Volta Aí família, só vamos prestar atenção na conversa, na humildade É isso, rapaziada Ei, levanta a mão, batalha do estudante, na mão, humildade mesmo Só quem ama esses bagulhos, quem ama dessa porra é a baixada Show? Vem legal, vem legal, vem legal, vem Vem legal, vem legal, vem, vem, vem Uou, 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 uou Vem legal, vai ser meu go**, eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai MATAR E ae sabotagem, eu encontrei meu gol Lugar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai MATAR Uou, 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 uou uou Yeah, yeah, hey, hey, yeah Yeah, 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 uh, 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 uh Eu não sou um tapete, fodiano, tô na sua sala Uh, você é só um cadete, ainda cê não entendeu que a capa dente é alta Eu não sou alto, eu tô no palco roubando atenção e olhares tudo de assalto É, cê pode falar que eu sou tapete quando eu for o do Aladdin já tiver boa no alto Aí eu quero ver você me tirar, quero ver você falar que você tá pisando Mas tá errando porque agora eu no beat tô encaixando É, uma Pandora e os mares agora acabaram de tá nesse falso Cê pode falar o que quiser, eu sou tipo um lego e você é um pé descalço Então vai machucar a sola, porque rimando agora você não dá bola Porque não é da hora, e você não constrói uma planta, meu pai, só enrola Eu não tô rolando, na verdade eu tô matando quando você acha que cê tá fazendo R.A.P Fala que cê tá voando alto, mano, eu guarulizo aqui na aeroporto e muito menos J.A.P Tá me tirando, eu vou te matar, sem maldade agora eu vou te explicar Sabe por que eu não tô voando alto, porque eu tive um avião e eu consegui interpretar Ei avião, sei que você tá voando e eu consigo até te interpretar Sei quantos aviãozinhos estão no mesmo lugar que tinha o mesmo sonho de cantar Parece eu com quatro anos, com que é o número de Deus A gente tá com uma bacia só de água, o que que vai dar? Eu banho, ninguém mora tomar banho, todo mundo se fodeu Precisa atenção, pega a visão que eu quero falar Eu não tô à toa, e quando tá chovendo, pode clara na sua cara Aí que confia a luma na terra da garoa Tudo bem, J.A.P Eu não tenho folhinha na minha sala, mas eu vou te explicar Só que na minha sala tem coragem, é por isso eu tô aqui, não tô deitado no sofá Terceiro! 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 É isso, porn de rimas, quem achou que J.A.P foi superior faz muito barulho Agora quem achou que J.A.P foi superior deu terceiro, faz barulho 3, 2, 1, J.A.P, próxima fase É isso, muito barulho pro J.A.P 3, 2, 1, J.A.P